Eu parti o telemóvel A tentar ligar para o céu Posso ver se eu mate a saudade Ou quem morra são eu E quem mata quem? Nem eu sei Quando eu souber não liga-me a ninguém E se a vida ligar, se a vida mandar mensagem Se ela não parar e tu não tiveres coragem na tenente Tu já sabes o que é que vai acontecer Eu vou tirar a minha escada, vou estragar o telemóvel O telemóvel, eu vou partir o telemóvel O teu e o meu, eu vou estragar o telemóvel Eu quero viver, diz que vai me galhar o telemóvel E se eu partir o telemóvel Eu só parto aquilo que é meu Vou para ver se a saudade morre Vai na volta quem morra sou eu E quem mata quem mata Eu nem sei Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu parti o telemóvel Mas eu nunca mais parto o meu Eu sei que a saudade da morte É quem mandou a flecha Fui Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim Eu quero viver, eu não quero nascer de mim